Eu sou de sério, eu sou de sério. Montagem de pneus e muito mais. Tudo isso na Avenida Florianópolis, número 10, Conjunto Santa Catarina, na Zona Norte de Natal. O WhatsApp do Galego é 849-9801-4694. Siga o Galego também no Instagram, arroba galegoautocar2023. E se você quiser anunciar conosco, todos os contatos estão na descrição. Faça parte também do crescimento desse canal Alv Rubro Cast. Vamos juntos aqui, seguindo para esse bate-papo sobre Série D do Campeonato Brasileiro. Osmar Ferreira, você já deu uma pincelada sobre quem é que surpreendeu nesse primeiro jogo. Eu vou passar aqui os confrontos. Os confrontos foram os seguintes, os resultados foram os seguintes. Inter de Limeira e Maringá. Maringá conquistou a vitória no primeiro jogo do acesso fora, 1x0. Itabaiane 13, talvez tenha sido a mais surpreendente, haja vista que o 13 veio devastador, avassalador na primeira fase. E aí, um resultado indigesto aí, 3x1. Foi alguém expulso, não sei quem foi expulso aqui, vamos já ver. Anápolis 1. Anápolis 1, Iguatu 1, Retro 1 e Brasiliense. Olha o Retro comendo quietinho, né? Vai comendo quietinho pelas beiradas aí, garantir um resultado. O que falar, vamos passar por partes aqui. Matos, quem é que destaca aqui também, já que o Osmar teve a oportunidade de falar que o Itabaiane 13 é o resultado que destaca? E você destaca qual o resultado nesse primeiro confronto aí do mata-mata, do acesso? Ah, como eu queria que o América estivesse nisso. Como o Osmar destacou o Itabaiana, o resultado, até para dar uma diferenciada, eu destaco aí também o resultado do Iguatu. E o Iguatu tem feito isso a competição inteira, né? Sempre que pode, belice com empatezinho fora de casa e decide os confrontos em casa. O Iguatu chega aí para esse último jogo 100% em casa. O Iguatu venceu todos os jogos que fez em casa. Se eu não estou enganado, só levou dois gols, né? Não sei, acho que deve ter feito o quê? Uns oito, nove jogos, né? Então, leva poucos gols. E conseguiu o resultado que queria, né? Conseguiu um empate aí com o Anápolis, saiu na frente, tomou um empate, quase tomou uma virada ali. Mas foi um gol que foi anulado e levou esse resultado aí muito, muito importante. Para ir longe aí, tem um grande favoritismo aí. para a próxima fase. Próximo jogo, na verdade, né? Exato. Osmar Ferreira, se pudesse cravar aí, quem é que já está com a mão já? Não, não é na taça não, que não vale a taça ainda, mas quem já está com o pé na Série C 2025 aí? Jessé, eu acho pouco provável, né? Eu até torço para que consiga, né? Eu torço porque lá tem um mancha e eu acho que o 13 é uma equipe mais forte historicamente do que o Itabaiana, né? Então, assim, eu torço para que o 13 passe, né? Mas eu acho pouco provável o 13 passar, tá certo? Quero estar errado, né? Eu apontei os quatro favoritos aí, dos quatro, o 13 foi o que deixou a desejar nesse aspecto aí. Eu apostei no Retro, no Iguatu, no 13 e no Maringá. E o Maringá está com uma vantagem muito grande porque venceu o primeiro jogo fora. E como o Matos falou, o único receio que eu tenho do Iguatu é que o Iguatu vai ter três desfalques, Matos. O cara, na verdade, falaram quatro, né? Eu andei lendo quatro, mas um desfalque é o goleiro que vai voltar, é o Mauro Iguatu, né? Entendeu? Então vai ter três desfalques. Eu acho que o 13, eu acho que o Itabaiana e o Maringá estão com uma vantagem muito grande. E o Retro dos que conseguiram a vantagem aí é o que tem uma vantagem menor, na minha opinião, por jogar fora, né? Lá contra o Brasiliense, muito embora o Brasiliense tradicionalmente não seja uma equipe de uma torcida que pressione, né? Vai ser um jogo muito igual, né? Você veja a força da federação, como é importante você ter uma federação forte. O estádio de Iguatu, ele não atende os requisitos, não atendia os requisitos da CBF de quatro mil lugares, né? Nessa fase tem que ter quatro mil lugares, mas fizeram um arranjo lá, não sei, e conseguiram um laudo de quatro mil pessoas. O estádio Morenão lá em Iguatu e o jogo vai ser lá em Iguatu. Então assim, a gente às vezes fala que, acha que o futebol é só jogado dentro de campo, né? Se fosse só jogado dentro de campo, muita coisa no futebol brasileiro teria mudado, né? Entendeu? Muita coisa. Se a gente começar a puxar os bastidores do futebol aqui, a gente vai ficar horas e horas falando aqui. Eu não sei se vocês recordam, em 97, afinal, Palmeiras e Vasco, só para citar um exemplo aqui de bastidor forte, no primeiro jogo o Edmundo levou o terceiro cartão amarelo e estaria fora do jogo da volta contra o Palmeiras no Maracanã. Aí ele foi e forçou uma expulsão e ele foi julgado no sábado, cara. O tribunal julgou o Edmundo no sábado para ele poder jogar, entendeu? Então assim, os bastidores jogam nesse momento decisivo, entendeu? Então assim, o Iguatu é muito forte em casa, né? Esse vai ser o décimo jogo, Matos, e ele não perdeu em casa, né? Isso é muito importante. Então eu acho assim que 13, Itabaiana e Maringá estão mais próximos da vaga. Os outros estão muito, disputam muito em aberto ainda. Tanto do Iguatu, embora eu acho que o Iguatu passa, e o Brasiliense eu acho que é mais, é um confronto mais justo ali, mais apertado para dar um ou outro ali. Certamente. Jorge Matins vai dizer, boa noite, a última opção não segura para marcar. O que é da enquete? Tenta de novo aí para ver se não consegue. Ivanil Sandrali vai dizer, parece que o grupo 4 era mais forte. O América deveria olhar para os atacantes do Itabaiana e Iguatu. Já está contratando bastante gente de Iguatu, América aí. Não sei se teria que contratar o eleito inteiro, né? Abri um parênteses aí, eu conversei hoje com uma pessoa, e eu tinha citado para, acho que foi para o Mariel, citei para alguém do América, o atacante Gustavo Schultz, né? E essa pessoa me falou que é um bom centroavante, um bom jogador, mas assim, ele não seria, digamos, um titular absoluto numa Série D no América, mas seria um jogador que poderia resolver, entendeu? Salvo engano, ele tem quatro gols na Série D, então assim, não é tão interessante não. E essa pessoa me disse que não viu nada de extraordinário no time do Itabaiana, tá entendendo? Mas ele falou, o melhor que tem lá é centroavante Gustavo Schultz. É. Tivesse de escolher alguém aí para não disputar a Série D ano que vem contra o América, desses que estão jogando o jogo do acesso. Hermano já está conosco aqui nos bastidores. Isso. Já a gente sobe ele aqui para a live. Vamos fechar aqui esse quadro rapidinho da Série D. desses aí que estão no jogo do acesso, que se a gente pudesse evitar para confronto contra o América em 2025, Matos, quem você evitaria aí? Que diga, suba para não nos atrapalhar. Acho que quem próprio se atrapalha é o América, Jessé. Eu não acho que tem essa questão de subir para ser mais fácil. Não, acho que é competência. É competência nossa, né? Eu não vejo. Acho que a Série D é equilibrada sempre. Eu acho que não se ganha só pela camisa. Eu acho que tem que ter respeito para o adversário. Então, assim, a gente vê o Iguatu aí quase subindo, né? Quando a gente venceu com dificuldades eles lá e perdeu. Muita gente criticou muito. Não tiro a razão, mas acho que talvez até... Sem entender que ali tinha um adversário que dos 68 pode ser... Dos 68, 64, antigo. 64. 64. 64. 64 vai subir. Então não era equipe qualquer. Claro, a América, pelo estrutura, pelo investimento, devia montar um time bem acima. Mas você não pode desvalorizar uma equipe dessa. Então, ao mesmo tempo que eu acho que não pode ter essa questão de... Ah, suba. Não quero pegar esse time porque é mais difícil. Eu não vejo por esse lado. Acho que é questão de competência mesmo. Mas você também... Acho que uma lição que fica desse ano, que já deveria ter ficado os outros anos, é que estrutura, tamanho, tradição, torcida. Mas, assim, a Série D é muito igual. Então, assim, vai ter um Iguatu, com certeza, próximo ano. Vai ter aí um Anápolis, times de menos tradição, mas que vão montar ela em competitivo e que a gente tem que saber jogar e tem que saber entender também as dificuldades que vai ter contra esses times. Exatamente. É isso aí. Vai encerrar por aqui. O Dumas Olivar diz o 13 vai fazer dois no primeiro tempo. Está confiante. É bem 13 anos, né? Esse Itabaiano é muito fraco. Foi beneficiado pela expulsão, né? Para a gente bater pontos finais aqui na questão da Série D e começar o papo com o Hermano Moraes. Os jogos de volta, né? Iguatu e Anápolis é sábado às 16 horas. Os demais é tudo no domingo. A Brasiliense retrou às 15h30. 13 Itabaiana às 16 horas. E Maringá e Rita de Limeira às 18h30. Todos os jogos aí com horário invertido, né? Tudo cada um para um lado aí. Então, esses são os confrontos da Série D. Queríamos nós, como torcedores americanos, estarmos falando 40 minutos, uma hora, duas horas sobre esses confrontos, porque envolveria o América. Mas, infelizmente, o América ficou pelo meio do caminho. Nos restou apenas comentar aí a respeito dos times alheios, né? Então, fica aí nosso registro aí na sequência quando se define de fato quem sobe e quem subiu. E quem não subiu, né? A gente vai fazer uma live específica aí para avaliar a Série D 2025, porque já temos já quem vai ficar dos rebaixados e também quem vai restar dos que não subiram, né? Então, a gente segue por aí falando da Série D ao longo deste ano ainda. Eu vou chamar aqui para mim, vamos conversar agora com o Hermano Moraes. Hermano Moraes, presidente da Associação do América, está conosco já nos bastidores. E aí